Oi pessoal, oi gente, como vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus, né? Até aqui estamos bem e até aqui nos ajudou o Senhor. Gente, então hoje eu vou mostrar pra vocês, nosso café da manhã já tá pronto. Na verdade eu já tomei café, só tô esperando as crianças levantarem. Eu fiz esse bolo de milho ontem, fiz o bolo de milho ontem e o doce de goiaba, gente, como eu tinha prometido pra vocês na semana passada que eu não consegui gravar o... fazendo o doce que a gente teve que ir embora. Eu não consegui gravar, mas eu fiz o doce de goiaba ontem. Como tinha muita gente aqui em casa, eu não consegui gravar o vídeo. Gente, é muito difícil a gente conseguir gravar vídeo com muita gente em casa. Então, eu tava até falando com a minha mãe agora, meu Deus, eu não... Não consegui gravar um vídeo até agora. Mas eu vou gravar um vídeo agora pra vocês. E eu agora vou mostrar, já estou gravando, né? E eu vou mostrar pra vocês o doce que eu fiz de goiaba ontem. Gente, olha isso aqui. Ficou lindo esse doce de goiaba. Pessoal, eu optei ontem porque as goiabas estão muito maduras, né? E eu fiquei com medo da gente fazer o doce e acabar fazendo com goiaba muito madura não é legal porque às vezes tem bicho, né? Então, eu lavei, eu cortei toda a goiaba e tirei a parte do centro da goiaba e não tirei a casca. Porque eu gosto de doce que você sente pedaço da fruta que você tá comendo. Então, aí eu fiz esse doce ontem. Fiz o bolo. E já tomei café. Já fiz fogo aqui no fogão. Montei um arranjo pra minha mãe. Olha que lindo que ficou. Tá vendo? Ele é com florzinha daqui mesmo. É uma samambaia, então sempre... E ele demora muito. Essa aqui não precisa usar água porque ela é dura. Tá vendo? Ó, ela não é molinha. Então, essa aqui fica tipo uma semana. Se você montar um arranjo, ela vai ficar uma semana. E eu vou agora ali com a minha mãe. Que a minha mãe vai lavar o quarto lá de baixo. E eu vou mostrar pra vocês. E... Ela já tá aqui, ó. Preparada. Bom dia, tudo bom? Com a vassoura e o rodo na mão. Gente, quem mandou beijo pra minha mãe? Minha mãe gostou muito, viu? Então, a gente vai lá embaixo agora. Que nós vamos gravar fazendo a faxina lá no quarto. Enquanto o pessoal acorda. Já acendi um fogo de lenha, gente. Olha isso aqui. Coisa mais linda. Aí temos uma água aqui pra gente arrasar no almoço de novo. Gente, então é isso. A outra coisa que eu queria mostrar pra vocês. Antes da gente descer lá embaixo. É uma luminária que eu fiz aqui na roça. Que a gente tava pensando até em comprar, né? Um lustre. Mas a gente vai ver o lustre. A gente já cai desmaiado já. O preço do negócio. Então eu e meu pai, a gente tava aqui. Sem fazer nada. A gente resolveu fazer o lustre. E eu vou mostrar ele pra vocês. Lembra que no cima da nossa mesa de jantar não tinha nada? Não tinha o lustre. Aí eu criei aquele lustre, ó. Como que foi bonito. Eu vou acender pra vocês verem. E em seguida a gente já vai lá fazer a nossa faxina no quarto de baixo. Gente, olha que coisa mais linda. Tá vendo? Aí a gente fez da luminária que tinha aqui em casa. Não era luminária, era vaso, né? Quer dizer, não. E é um vaso de acrílico. E eu transformei numa luminária da nossa mesa. Então é isso, pessoal. Vamos descer lá embaixo? Gente, então nós vamos começar pelo quarto lá de baixo. Então vamos lá. Pessoal, eu queria agradecer todos os novos inscritos. Agradecer primeiramente a Deus, né? Por esse presente. Então eu tava com um pouquinho de seguidores. E eu já gravava vídeo entusiasmado. Agora tem um monte. Então é bastante mensagem pra responder. Às vezes eu tento responder todo mundo, gente. Nem que seja rapidinho. Mas assim, eu tento responder todo mundo. E se Deus quiser eu vou continuar desse jeito. Gente, então aqui eu vou mostrar esse quarto pra vocês. Isso que é um quartinho que a gente tem separado da casa. Deixa eu descer aqui no portão. E olha as nossas plantas. Tão lindas. Então a gente tem esse quarto separado. Olha que coisa mais linda, gente. Eu plantei isso aqui faz mais de 10 anos. Então olha como que tá bonito. E eu descobri que isso aqui, pessoal, não é uma flor da bromélia. É folha. Então ela só que ela vem em forma desses cachos lindos. E fica muito bonito aqui no quintal. Então, olha esse dia. Lindo, maravilhoso. Sol brilhando forte. Já tá precisando de um protetor. Então, pessoal, a gente tem esse quartinho aqui, ó. Ele é um quartinho separado da casa. Vem dar bom dia pros seguidores. Olha ali quem tá vindo. Ela já veio ajudar a avó dela a fazer faxina. Oi, pessoal. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Essa menina acabou de acordar. É 9 horas da manhã. E ela tá dormindo ainda. Já tomou café? Sério que não tomou café? Eita lasqueira. Vamos lá tomar café. Então, gente, é isso. Então eu vou mostrar ali dentro o quartinho pra vocês. E a gente vai limpar esse quarto. E depois a gente vai limpar os outros quartos lá de cima. Então vamos lá. A mãe já tá tirando tudo aqui. Ele é bem pequenininho, bem simplesinho. Mas, ó, aquela cabeceira eu criei de pedacinho de pallet. Pallet, tá vendo? É um quarto bem pequenininho. Mas é gostoso. Aí a gente vai tirar tudo, tá vendo? Ó, o fogo vai passar do banheiro, banheiro, né? E aqui tem um banheirinho também. Temos um banheiro. Tá vendo? Ó, é bem simplesinho. Simplesinho mesmo. Mas é isso que é legal, né? Mas ele não é muito pequeno, não. É bonitinho, mas... Não, não é bonitinho, mas não é muito pequeno. Gente, tá bom, a mamãe tá morrendo de ritmo. Você viu o que eu falei? Então aqui, ó. Você não vai tirar a cama que a gente lava? Não. Então é isso, pessoal. Então esse quartinho aqui é o quartinho do sossego. Quem quer dormir aqui e não quer ouvir barulho, vem dormir aqui. Né, Sofia? É. E aí, como conta pro pessoal, você dormiu bem? Dormiu muito bem. Sério? Ela fez uma massagem no tio dela ontem, ó. Ótimo, o tio dela desmaiou de dormir. Tanto que eu dormia. Sério? Sério? Nem acordei. Nem acordei à noite, meus pernelongos me arrastaram com a perna de novo, me levaram lá pra fora e eu entrava e dormia de novo. É sério. Gente, o pernelongo arrastou essa menina aqui à noite. Ela arrastou, sim. Olha lá a avó falando. O avô me ligou contra um morcego de manhã. Lutou uma hora com o morcego. Não arrastou. Sério? A sorte que ela tava dormindo. Senão ela ia ir lá e pegava esse morcego e já dava umas porradas nele. Essa menina é muito brava, gente. Né, Sofia? E ela é muito trabalhadeira. Ela ajuda a avó dela a fazer faxina. Ela ajuda mesmo. Ela sabe fazer café. O que você fez? Eu me conta pra ele. Eu fiz café ontem. Fez café de verdade. Eu deixei ela fazer café sozinha. E ficou, ó. Bacana aquele café. O tio adorou. Então vamos lá ajudar a avó? Sim. Pessoal, então, ó. Já limpamos o chão aqui do quartinho. Tá vendo? Já organizei a cama. E a Sofia só tá organizando ali fora. Olha que bonitinho que ficou. Aí a Sofia tá terminando de varrer aqui. Né, Sofia? Pra gente subir lá e limpar o outro quarto. Gente, então, esse foi o nosso vídeo de hoje aqui em casa. Eu vou gravar mais vídeo pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado de passar mais esses momentos aqui junto com a gente. Muito obrigado a todos vocês que estão inscritos no nosso canal. Que Deus abençoe muito vocês. E que cada vez mais o nosso canal aumenta pra gente levar esses vídeos, sabe? De carinho daqui da roça. Pra muito mais pessoas. Gente, então, compartilha aí nas suas redes sociais. Deixa aquele joinha que é muito importante pro nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Você que assiste nossos vídeos de roça. Tem muita gente que eu sei que vocês assistem os nossos vídeos. Mas ainda vocês não são inscritos, gente, ó. Deixa aí, clica em inscrever-se. Se inscreve no nosso canal. E boa semana a todos. Né, Sofia? Manda um beijo pra todo mundo que a gente já tá cansado de fazer faxina. E agora, pessoal, fiquem com Deus. Até os próximos vídeos, gente.